Fomentar o empreendedorismo, capacitar e orientar os microempreendedores individuais. Esses são alguns dos objetivos da Semana Nacional do MEI realizada todos os anos. A iniciativa teve início nesta segunda-feira em todo o país e durante os próximos dias promete movimentar os municípios da região com uma série de atividades que estão sendo organizadas. Em Tubarão, a programação marcada para esta terça-feira se estende até às 5h da tarde com uma consultoria gratuita em planejamento, na sala do empreendedor no Facilita Tubarão. Além dos atendimentos dos consultores da Casa do Microcrédito, até às 5h30 no mesmo local. Já nesta quarta-feira ocorre a consultoria em finanças e na quinta-feira novamente um atendimento pela equipe da Casa do Microcrédito. A Semana do MEI encerra na sexta-feira com um mutirão para entrega da declaração anual de faturamento do MEI, das 8h da manhã até às 18h, também no Facilita Tubarão. Tem uma agenda com várias ações e iniciativas para apoiar o MEI e a microempreza também, mas com foco no MEI. Então o pessoal da região que está nos assistindo, que não é de Tubarão, pode procurar salas nos seus municípios. Nós temos 10 salas do empreendedor na região da Amurel. Quem não tiver a sala dentro do seu município pode procurar também o SEBRAE, que será atendido. O município tem uma porta aberta diariamente, das 8h às 18h, para atender esses empreendedores lá dentro do Facilita Tubarão, que é a sala do empreendedor. Então, inclusive, essa semana estamos com diversas iniciativas de consultorias e atendimentos para ajudar esses empreendedores também a crescerem nos seus negócios. O que não é diferente dentro desses programas. Claro que os programas acabam atendendo um público um pouco menor, porque a gente não consegue atender a todos, mas nós temos atendido todos aqueles que têm também demonstrado interesse e que temos procurado. Então o nosso papel é colocar isso à disposição do setor empresarial, das diferentes categorias. Junto à Semana do Meio, a Cidade Azul também está promovendo a terceira edição do projeto Tubarão é Mais, que foi lançado ainda nesta segunda-feira. A iniciativa busca promover o turismo, a gastronomia, a economia criativa, o varejo, a internacionalização e a inovação no município. E o mais bacana de tudo é que eles acabam interligando as atividades, por mais que a gente faça o atendimento para os segmentos específicos, as relações entre eles acabam se conectando de uma forma muito interessante. E até ontem comentava lá no evento que foi a primeira vez que nós conseguimos reunir todos os atores no mesmo ambiente para falar do Tubarão é Mais. Por mais que eles já tenham relacionamento entre si, algumas outras entidades não conheciam todas as ações por inteiro. Para quem ainda não acessou, nós temos o aplicativo do município, o aplicativo do Facilita Tubarão, disponível para todos os sistemas Android ou iOS. Aqueles que querem conhecer um pouco mais a programação podem acessar via aplicativo, tem tudo lá dentro, mas também podem acessar via as redes sociais do município, porque a programação é bem intensa, já começamos na semana passada com diversos eventos, eventos sociais, culturais, gastronômicos, enfim, então a semana promete. Dentro da programação preparada para o programa Tubarão é Mais, outras duas iniciativas voltadas aos empreendedores estão ganhando forma e devem ser apresentadas no município. Esse ano nós estamos trazendo duas importantes novidades. Um é o Tubarão Startups, que é um movimento para fortalecer a cultura de novos negócios de base tecnológica. Nós já temos uma iniciativa que é uma pré-incubação, ou seja, para quem quer tirar de ideia do papel, já é o primeiro passo. E agora nós vamos ter um trabalho também para aceleração dos negócios, em diferentes níveis de maturidade. Ah, mas eu estou só começando. Ah, mas eu já estou mais avançado. Para todos esses públicos a gente vai ter um momento bem específico. E também o Tubarão é Mais Tech, que é uma grande parceria com o Senai e com outras instituições de ensino. O Senai está liderando tecnicamente, mas outras instituições como o Senac, IFS, que estão juntos nesse programa, com parceria com a Moreltec, que é o Núcleo de Empresas de Tecnologia. Nós pretendemos atingir 4 mil pessoas na cidade, com pelo menos quase 3 mil sendo atingidos por algum tipo de formação ao longo deste ano na área de tecnologia.